A primeira rotina, acho que tenho que vir Serena a dizer, mas a partir do momento em que eu chego a casa, normalmente pego no Rodrigo, estou um bocadinho com ele, brinco um bocadinho com ele, troco a fralda, todas essas coisas assim mais básicas, a Ana tem um tempinho para ela, para se poder preparar, digamos assim, para depois a fase seguinte, que é prepararmos o jantar, que ocorre muitas vezes em conjunto, ou seja, tanto a Ana como eu e o Rodrigo também, ficamos a preparar o jantar, Ele fica aqui à frente, com o bocadinho e a mim, e vou cozinhando o jantar com a Ana, realmente é assim que se processa, lá cá dizem que Ana cozinha demais, às vezes cozinha demais. Às vezes ele reclama, outras vezes adormece, enquanto estamos com ele ali a preparar o jantar, depois normalmente ele está connosco ao colo, ou perto, na espreguiçadeira, enquanto estamos a jantar. Fazemos também questão que ele esteja lá connosco enquanto estamos a jantar, que é para depois também começarmos a criar o hábito de ele vir jantar connosco à mesa, nós gostávamos que isso acontecesse. É um dos pontos que nós fazemos sempre também, é ele estar connosco sempre à mesa. Normalmente, ou está na mochila irognómica, ou está o nosso colo, ou então uma espreguiçadeira assim ao lado. Mas tentamos que o momento em que ele tem essa refeição, o jantar, seja também o mesmo momento em que nós também estamos a comer. Sim, depois a seguir, ou é dia de banho, nem todos os dias é dia de banho. Normalmente é dia sim, dia não, e aí damos um banho em conjunto. Sim, depois é o momento de ir para a caminha. E aí normalmente dividimos, eu vou com ele para o quarto, já para um ambiente assim mais calmo, onde ele fica a mamar e depois normalmente adormece. O Diogo é o especialista em enrolá-lo, portanto o Diogo enrola, que é para ele ficar assim todo aconchegadinho. E depois normalmente o Diogo vem ajudar a arrumar a cozinha, enquanto eu estou lá dentro a adormecê-lo. Às vezes o adormecer dura 20 minutos, outras vezes dura uma hora, portanto isto não é muito certo. Depois costumamos encontrar-nos de novo aqui na sala. E aí temos aí depois um tempinho para nós. Dependendo se eu estou morto de cansaço ou não, às vezes ainda fico lá. Como é que foi o ano anterior, como é que foi o dia, também para o ano. Mas normalmente conseguimos ainda ver uma série, ou ler qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa ainda aos dois. Conseguimos desde aí. Ou ver qual é que é a escola que vamos seguir. Exato. Tomar decisões. Beijo. Música